Amor, olha aqui. Amor, mas você deu alguma coisa pra ela, Bela? Eu tô dando o queijinho. Vem cá, gata. Vai lá. Ela não sai do meu toque. Vai lá pegar. Vai. Tem que dar na boca dela, Bela. Vai pegar. É grande, hein? Me dá. Hoje a mãe vai dar banho, viu? Ó, posso te falar? Ontem eu vi o que é amor puro, 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 puro. Você viu? É o que isso aqui sente por nós. É puro mesmo, né? Eu até falava assim pra ela. Fala comigo alguma coisa. Você falava? Me dá um oi, pelo menos. Fala se eu sou chato com você. Ou se você gosta dos meus carinhos. Você tem dúvida que ela gosta dos seus carinhos? Não sei, né? Você vê, ó. As patas dela já tá tudo suja. Tá marronzinha. Hoje a mãe vai dar banho. Aí ela vai ficar na cama, né? Filha. Quero só ver a hora que o bebê nascer, amor. Não, quero ver a primeira reação dela. Eu também. Ela vai cheirar. Nós vamos chegar e nós vamos pôr o bebê conforto com o neném aqui no chão, da altura dela. Acho que ela vai cheirar, 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 cheirar. E o rabinho vai ficar assim, ó. O rabinho. E a rua. E a rua. Nós vamos fazer. É a rua.